Não há mão dos meus maiores sonhos Meu desejo é te ver com os anjos De que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas e ouro, por onde eu vou andar A sua glória não há pra comparar E a igreja ao rei vai se lembrar Que está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo, aleluia Ale nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo, aleluia Ale nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia É questionável